E olha, dezembro é marcado pelas celebrações natalinas e o Centro de Convivência da Juventude já definiu a programação de encerramento das atividades deste ano. O espetáculo Um Encanto de Natal ocorre no próximo fim de semana e vai reunir alunos de várias modalidades ofertadas pela Unidade do Poder Legislativo. Disciplina e muito treino. A turma de coral do Centro de Convivência da Juventude está com dedicação total nos ensaios para a cantata de Natal. Os treinos têm acontecido três vezes na semana e até mesmo nos sábados. Um clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar As aulas de coral são responsáveis por ajudar a Ana Clara a ser menos tímida. A menina participa das aulas quatro meses e conta como tem sido participar. No começo eu achava que eu ia ser muito excluída, que eu não ia conseguir ter muitas amizades, só que foi totalmente diferente e eu descobri que essa é a minha realmente paixão. A Eliane é professora responsável pelo coral do Centro de Convivência da Juventude e contou o que o público pode esperar para a grande cantata de Natal. Foi apenas aí um mês que a gente teve para preparar essas canções. São seis canções, não fazem parte do repertório, não é uma coisa normal, tem que ser algo específico para o Natal. Então a correria foi grande, mas a gente está trabalhando bem, graças a Deus. Eles já estão bem avançados, são bem instruídos e estão correspondendo. E se depender da dedicação dessa turma, realmente o público que for acompanhar a cantata de Natal vai amar a apresentação. O HAPPY DAY O HAPPY DAY O HAPPY DAY Take your feet high Oh, touch my heart